Com nomes e personalidades bem diferentes, os cães comunitários de Campo Bom chamam a atenção de moradores e visitantes. Com uma rotina que inclui funções pelo comércio, eles se tornaram verdadeiras celebridades, com direito até a perfis nas redes sociais. Agora as pessoas procuram mais eles, eles ficaram conhecidos, as pessoas têm um olhar mais amoroso para eles. Por causa das redes sociais? Por causa das redes sociais de todos. É uma divertida que a gente tenta, até para ter o cuidado, porque como eles não são de ninguém na realidade, todo mundo cuida, mas também, ao mesmo tempo, é de todo mundo e não é de ninguém, sabe? Então isso, a rede social ajudou para que a gente achasse, cuidasse, trocasse informação. Todo dia da manhã, ele aguarda o café da manhã dele ali na Parada, no Paradão. E depois ele tomar o café, ele vai... E aí tu faz até arroz para ele? Eu passo para ele, faço para o Piccolo, cachorro preto do Piccolo, e para o Betovo. Então, para o Betovo, para o preto do Piccolo, para o Goiaba e para o Trio. Esses recebem café da manhã, todo dia. Eu gosto que ele participa nos nossos desfiles. Eu me lembro que no meu primeiro dia... E ele grito, ele é carinhoso? Sim. No primeiro dia que eu vim para a escola, ele estava ali na rampa. Eu me lembro que ele já veio para mim, eu já fiz carinho, ele era bem mansinho. Ele tem um Insta também. Entrando no Face dele, vai encontrar a página dele do Insta. Olha o cenário do Insta, olha aqui o Face do cachorro. Você é do Emílio? É, do Emílio. O pessoal conhece? Conhece ele. Ele apareceu aqui, acho que faz uns seis meses atrás. Ele começou a vir, dava as passadinhas, chegava um pouquinho. Eu comecei a dar carinho para ele, lá de vez em quando ele voltava. No outro dia ele voltava de novo. E foi um dia que ele veio e não voltou mais. Ficou direto. Ele pediu o almoço? É. Aí eu almoço, dou metade do meu almoço para ele. O pessoal brinca que ele é teu assistente. Sim, é o meu ajudante aqui. Ele é um bom funcionário, Menezes. Com certeza, é um bom funcionário. E o pessoal gosta dele aqui da comunidade? Todo mundo gosta dele, todo mundo trata bem ele. Ele fica à noite aqui na frente do Biergarten, ali à noite. Ele senta na janela e fica esperando as pessoas alcançam as coisas para ele, na boca para ele comer. Ele come e vem para cá, todo dia. Dias após a reportagem do jornal NH ter registrado as suas andanças, o João Goiaba não foi mais visto. Ele não apareceu para trabalhar com o Menezes. Há suspeita de uma adoção. Mas até agora, as protetoras não tiveram notícias do cão. O que todos querem é saber que ele está bem. O que é o João Goiaba não foi mais gostoso. Oi? Entendi muito. Não entendi muito. Não entendi muito. E o Tompinho já fica adotado. Eu não sei. 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 A CIDADE NO BRASIL